Crê-me observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Em Jesus confiar, Sua lei observar, ó que gozo, que bênção, que paz. Satisfeitos guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Crê-me observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Crê-me observar, ó que gozo, que bênção, que paz. Satisfeitos guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Crê-me observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Crê-me observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Crê-me observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Crê-me observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Crê-me observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Crê-me observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda.